Ana Maria Braga manda recado inusitado e acaba deixando o público abismado. Melhora Ana Maria Braga, do Mais Você, da TV Globo, acabou publicando um clique muito divertido em seu Instagram que fez seus fãs irem à loucura. Goiás, News, Notícias. Sem mais delongas vamos, para a notícia. Ana Maria Braga usou seu Instagram, nesta segunda-feira, 22, para fazer uma postagem para lá de engraçada e bem afrontosa. A loira aproveitou os diversos memes que as pessoas usam na internet com o seu nome e resolveu mandar uma mensagem para lá de reflexiva para os seus seguidores que andam. Pensa bem pouco em ser muito no resto das coisas. Com uma foto um pouco antiga e uma placa gigante, apresentadora do Mais Você, da TV Globo, acabou causando uma euforia com um recado. Aproveita que não está fazendo nada e melhora, mostrou a famosa em uma mensagem escrita no clique, de forma bem irônica. Para completar, Ana Maria Braga acabou anunciando que lançará um planner, que é o tipo de organização para conseguir colocar a rotina em ordem. Quanto tempo da sua rotina você dedica para o autodesenvolvimento? Tá faltando tempo a organização e planejamento. Vem aí meu planner, escreveu na legenda da postagem. Os fãs da apresentadora acabaram dando muito risada com o post, já que a imagem da famosa é usada constantemente ao lado de frases pouco motivacionais e cheias de bom humor. Melhor apresentadora para sempre. Dona e proprietária da televisão, brincou uma internauta. Alguém está rindo de nervoso. E não sou eu, disparou outra. Já uma terceira avaliou. Você tem sempre os melhores conselhos. Recentemente, Ana Maria Braga mostrou que fez uma festinha em sua casa e muitos convidados ilustres apareceram em uma festa que a loira publicou em seu Instagram. Um detalhe, porém, acabou chamando muita atenção dos internautas. No registro, Tom Veiga, homem que controla o fantoche Louro José, surgiu, de forma extremamente rara, entre as pessoas que estavam ali. Goiás, Neos, Notícias, deixando todos vocês, bem informados. A apresentadora não escondeu de ninguém que a amizade do ator é muito importante para ela e deixou que ele aparecesse por lá. Ele está há cerca de 20 anos no ar pela Globo e nunca apareceu sem estar vestido como o papagaio mais famoso do Brasil. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.